What's up guys! Feliz Natal para todo mundo aí! Espero que vocês tenham um Natal cheio de comida, família, presentes e amor. Hoje estou fazendo um vídeo sobre as 5 coisas que eu achei estranho sobre Natal no Brasil. A primeira coisa que eu achei estranha é que Natal fica no verão no Brasil, enquanto fica no inverno aqui nos Estados Unidos. Quando eu penso em Natal, eu penso em neve, frio e tipo ficando perto da lareira com chocolate quente ou café ou chá. Então era muito diferente passar esse feriado no Brasil no verão. Todos os filmes, todas as imagens que passam sobre Natal aqui nos Estados Unidos mostram neve. É bem legal quando neve no dia de Natal. Eu acho que não vai nevar esse ano, mas é bem legal quando acontece. A segunda coisa que eu achei estranha é que vocês comem a janta do Natal no dia anterior. Aqui normalmente comemos no dia de Natal. Janta especial com família. Era um pouco diferente para fazer a janta mesmo no dia anterior. Normalmente você fica com a família no dia 24 aqui, mas a refeição que tem a maior importância fica no dia 25 mesmo. A terceira coisa que eu achei estranha é a refeição que vocês comem. São pratos bem diferentes do que quando eu penso em uma refeição no dia de Natal. Primeiro vocês comem arroz. Tipo, não pode faltar um dia sem arroz numa casa brasileira, né? Eu acho isso muito, muito engraçado. Eu falei que eu achei estranho para a Michelle e ela falou, Ah, não, mas é um arroz especial, é diferente. Eu pensei, tipo, nossa, arroz é arroz, né? Tem tipos diferentes, mas no fim arroz é arroz. Então eu achei isso um pouco engraçado quando eu falei que era estranho para mim. A quarta coisa que eu achei estranha é que vocês abrem as presentes de Natal no dia 24 de noite. Pelo menos a família que eu fiquei abriu as presentes no dia 24. Provavelmente tem pessoas que abrem as presentes no dia 25, Mas aqui é tipo, 90% das pessoas abrem no dia 25. É um costume de manhã, você acorda, você acorda e vai correndo para a árvore do Natal para abrir as presentes. Me lembro quando eu era criança, acordando bem cedo, acordando minha irmã e meus pais para ir na árvore e abrir as presentes. Então eu achei bem engraçado que tem bastante pessoas que abrem os presentes no dia anterior. E outra coisa, eu acho que eu já falei isso num vídeo. Como Papai Noel vai dar os presentes para pessoas que abrem no dia 24? O que os pais falam para as crianças? Que ele vem um dia antes? Não, não faz sentido para mim. E a última coisa que eu achei estranha sobre o Natal no Brasil, Pelo menos o que eu percebi, Não tem o mesmo esperto de Natal como os americanos. Aqui por um mês antes de Natal, Passa música de Natal. Tem mil músicas do Natal, Clássicos, Música de cantores de papi. É um costume muito forte aqui nos Estados Unidos. E escutar música de Natal por um mês antes de Natal. Quase todo mundo gosta muito das músicas. Realmente tem, não sei, 50 músicas que todo mundo aqui sabe cantar e conhece. Isso era um pouco diferente porque eu não escutei nenhuma música. Eu não vi pessoas, Eu não percebi pessoas Curtindo música de Natal no Brasil. Com certeza existem músicas, Mas não é a mesma energia Como que é aqui nos Estados Unidos. E aqui tem muitas pessoas que colocam luzes fora da casa. Tem uma energia mais forte sobre essas coisas. Então gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham um ótimo Natal. Um beijo para todo mundo aí. E tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.